Este programa é livre para todos os públicos. Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio, nosso espaço para debater, expressar opiniões e que tem o apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato. Iniciando o programa da manhã de quarta-feira, 23 de janeiro, a temperatura em Rio Grande passa um pouco dos 26 graus, a sensação térmica chegando aos 26, 25,8. Umidade relativa do ar, 77% é a última atualização da praticagem da Barra do Rio Grande. E na manhã desta quarta-feira, o Paralelo 30 inicia as conversas, as entrevistas com as pessoas, mulheres hoje. Que felicidade nossa aqui de ter mulheres iniciando a abordagem de atividades que acontecerão durante a 46ª edição da Feira do Livro da FURG, que inicia amanhã. A gente já vem divulgando aí há algumas semanas. E hoje a gente tem, então, duas entrevistadas, convidadas, com a companhia da nossa queridíssima Janice. E a gente vai conversar com as meninas, vou anunciar aqui, tá? Temos Lia Figas falando sobre seu livro, Tenho Medo de Dizer que Não Sei, está aqui o livro, e a gente vai conversar em seguidinha sobre. E também a presença da Vitória Salomão, que falará sobre a exposição dia 36, ainda há tempo. Enfim, duas atividades que acontecerão na Feira do Livro da FURG. A gente vai conversar um pouco com as meninas. Já conversávamos aqui, antes de entrar no ar, sobre bastante coisas interessantes, bacanas. E tenho certeza que quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, vai curtir bastante. Vou, antes, dar o bom dia para a equipe. Gustavo Zabotti, que está em grande estilo hoje. Bom dia, Gustavo. Muito bom dia. Bom dia, Érica Xavier. Bom dia. Bom dia. E ao André Corrêa também, que nos coloca no ar pelo Suite Master da FURG TV. Gustavo, não sei se tu tens essa informação, a TV ainda não está disponível pelo canal 15 da NET? Ainda não, né? Tá, então estamos disponíveis pelo streaming, pela internet, furgtv.furg.br, com reprise às 11 horas da noite, e também ao vivo pela 106,7 FURG FM. Tá bem? Érica, tu queres fazer algum informe, algum convite, algo que precisamos falar antes? Só chamar para a parada livre de domingo. Tem um certo problema com R, assim. E eles estão repetidos nessa parada. Agora, o domingo, que, enfim, foi adiada por conta daquele problema na estrutura da Festa do Peixe. E aí, acontecerá neste domingo, convidando todas e todos... Muito bem. ...para estar lá. Parada livre. Com o tema, tire... Tire, sua família do armário. Tire, sua família do armário, gente. Tire, né? Que coisa linda. Excelente o tema. É isso. E, né, relembrando, a gente falou sobre isso aqui. Érica disse bem, né? Seria no domingo 20, passou para o domingo 27. Porque esse não é o tipo de evento de atividade que se cancela, né, Érica? É verdade. É, no máximo, se adia. Ainda mais depois da tentativa de boicote que teve na Câmara Municipal de Vereadores, né? Verdade. No momento da votação do Plano Municipal de Cultura, né? Que tivemos agora, final do ano passado. Exatamente. Tentaram retirar... Opa, a coitada do Gustavo, André. A gente faz uma bagunça com vocês, né, Curiça? A gente sabe. A gente gosta de fazer bagunça. Mas é isso, né? Tivemos parte ali dos vereadores tentando boicotar, silenciar a comunidade LGBT em Rio Grande e retirar a parada livre do Plano Municipal de Cultura. É como se esse evento onerasse o município em alguma coisa. É, como se... Pelo contrário, né? É, pelo contrário, exatamente. Traz... As gurias falaram isso aqui, né? Regininha, Fabiola, quando vieram. Movimenta o turismo, né? Sim. No Balneário Cassino durante essa época, sobretudo. E, por óbvio, que traz retorno, sim, econômico, turístico para Rio Grande, então... E é maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. E famílias vão há bastante tempo... Muita gente. Participar. É muita gente. É bem legal. Ano passado tinha muita gente. É, eu tenho que participar. Mostra que Rio Grande continua na resistência. Continua. É isso que a gente... Esses momentos, esses espaços são muito importantes para a gente continuar dizendo que, sim, aqui tem um governo democrático e que resiste a qualquer tipo de imposição aí, de silêncio. É, tentaram, né, Janice? Mas a gente se organiza e o movimento de cultura em Rio Grande também... Que gente bem bonita, né? Nossa! É dar um orgulho, né? Que tal, tá? Que gente bem bonita. Porque a gente se organiza e a gente vai lá e a gente diz, não. Isso aqui a gente construiu, a gente segue construindo e não vão acabar com isso. Não, 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 não vamos retroceder, não vamos aceitar. Apesar de a gente saber que, enfim, essas pessoas que fazem os ataques, terem estratégias bastante organizadas. Acho que o movimento de cultura também é bastante atento e sempre que é possível, a gente vai estar dizendo que não. Exatamente. Então tá, gurias. Olha aqui. 11 e 11. Érica. Oi. 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 O que é que é que é que é que é a Erick escolheu hoje? Trono do Estudar com o Chico Bora aqui, Daniel Black. Muito bem, muito bem. Vamos lá, então. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. A vida deu os muitos anos de estrutura do humano, a procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo, até chegar nesse momento, me negar conhecimento, é me negar o que é meu. Não venha agora fazer furo em meu futuro, me trancar num corte escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar, porque... Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo, pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha, tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem Estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me engolir, se entregar, porque... Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. A vida deu os muitos anos de estrutura do humano, a procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo, até chegar neste momento, me negar conhecimento, é me negar o que é meu. Não venha agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar, porque... Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo E perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu Que neste trono todo ser humano é rei Seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu Pra ter escolha tem que ter escola Ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar Nem a lei, nem o estado, nem turista Nem palácio, nem artista, nem polícia militar Vocês vão ter que impunir, se pegar porque Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar Ninguém tira o trono do estudar 11 horas 17 minutos Ouvimos aí composição de Chico Buarque, Dani Black Com várias interpretações de músicos excelentes Comprometidos A música Trono do Estudar Ótima seleção da Érica Xavier Olha aqui Já anunciamos a pauta de hoje Vamos conversar com Lia Figgas e Vitória Salomão Agora a gente entra nas pautas No tema das conversas Antes disso, porque eu sou um pouco esquecida De fazer essas coisas Eu quero anunciar que a Lia vai falar E quem sabe a gente até já começa a falar sobre isso Lia Sobre o seu livro Que estará pela primeira vez Na Feira do Livro da Furg Tenho medo de dizer que não sei Vou colocar aqui Acho que o Gustavo tinha apresentado Mas coloco novamente E a Lia nos trouxe Nos trouxe um presente Um carinho aqui para o paralelo E trouxe um livro Para que a gente pudesse Ofertar Para quem nos ouve Então Quem quiser Dar uma olhada nesse livro Ter ele Dá uma ligada para cá 3232-8968 Passa o seu nome A Érica está ali Apostos E é bem bacana Assim A gente estava conversando Agora a Lia explica Um pouco mais Sobre a proposta do livro Mas Acho que Para quem Não gosta de matemática Ou acha que não gosta É Uma boa leitura Aí eu vou te fazer uma pergunta Que tem aqui Dentre os Os itens do sumário Estudar é bom É uma das perguntas Que tem aqui E acho que Pode Se é a pergunta Que faço para ti Para falar sobre A proposta do porquê De fazer esse livro O que te levou a isto Então tá Bom dia Bom dia E Várias propostas Me fizeram Atrasar o livro Fazia um tempo Que eu estava pensando Que eu queria Escrever um livro Que eu queria Por causa que Como eu sou professora De matemática E eu trabalho Muito com os alunos E eu não trabalho De forma só Olhe os conteúdos No quadro Eles tem que fazer vídeo Eles tem que Teve até uma discussão Um dia na aula Que eu pedi para eles Que fizessem uma redação E alguns se negaram Porque era aula de matemática Então redação Não era de matemática Então eu tive que construir Todo um trabalho Com eles Que não E Daí estudar é bom E daí eu começo A mostrar para eles De outras formas Que estudar é bom E coisa e tal E há algum tempo Eu estava querendo Escrever um livro Que fosse para a garotada Que fosse para aqueles Claro que gostam de ler Mas para aqueles também Que não gostam de ler Eu queria pegar Esse público também A galera que não Está acostumada a ler Que quer ler Que não está acostumada a ler Que tem medo Ah não me fala em livro Que não Não gosta de ler E eu Há algum tempo Eu estava com essa ideia De faço livro Não faço livro Tinha algumas ideias Às vezes me surgiam as ideias E eu estava Eu dormia Amanhã eu escrevo E no outro dia Eu não lembrava mais Tudo que eu tinha pensado E foi indo Até que o ano passado No verão do ano passado Até uma coisa legal Quando que eu escrevi Esse livro Eu escrevi o livro No verão passado No carnaval Que eu estava no Rio de Janeiro E eu estava no meio Do carnaval Olha Né Né Um ótimo momento Para te parar No Rio de Janeiro Um momento de reflexão De reflexão Eu estava lá Eu estava no carnaval Meu Saímos do bloco Sentamos em uma lancheria Me aconteceu um episódio Que eu disse Não Vou voltar E daí voltei E daí todo mundo Ah levamos para outro bloco Eu disse Não vou para casa Vou para onde eu estava Para escrever Porque aconteceu uma coisa Que eu fiquei com muita raiva E foi por isso Que eu escrevi o livro Que eu já tinha a ideia De escrever para os alunos E tanto o nome Tenho medo de dizer Que não sei Foi exatamente isso Eu resolvi falar Uma coisa que eu não sabia Perguntei para as pessoas Que estavam na roda De conversa comigo E todo mundo Começou a rir Ah E olhou para mim E começou assim Como é que tu não sabe Nossa Mas tu não é professora Por isso que a educação Está desse jeito E daí que eu abordo Será que um professor É obrigado a saber tudo Todas as palavras Será que qualquer pessoa Né É E daí claro Como sou professora De matemática Eu mesclo Tem um capítulo ali Que fala exatamente Sobre uma história Matemática Coisa e tal Né Mas eu falo mais Do estudar Eu tenho um capítulo Que é de matemática Mas os outros Capítulos são mais assim Como é bom estudar Que ninguém é burro Não é porque tu Não sabe alguma coisa Que tu não estava Que tu não entendeu Que a professora explicou Que tu é burro Pô Importantíssimo Então esse tipo de Deveria ser livro didático Ah Adotado por todas as escolas Porque é Como é triste isso Né E tu enquanto professora Passasse por isso E Acho que quem nunca Ou primeiro Quem nunca teve medo De dizer que não sabe Porque acho que a gente Passa isso Sobretudo mulheres Né Acho que cotidianamente Né Diariamente Temos Carregamos isso Mas em geral Mas em geral Quem nunca passou Né Por esse Questionamento Ou essa Essa avaliação Né Como tu não sabe Então é algo bastante É Prejudicial Sim Para o processo de aprendizagem Da vida Independente de ser dentro da escola Ou não Né Mas da vida Né É Tanto que o que aconteceu Agora comigo Foi Fora da escola Fora do meu contexto Ali E isso já Já passei Na escola Por isso eu Fui uma aluna Que eu nunca perguntei Quando eu não entendia Nunca Eu olhava pro lado E falava Pelo amor de Deus Alguém levanta a mão Né E quando ninguém levantava Eu chegava em casa A mãe Olha a professora Dei aula Eu não entendi nada E ela me disse Mas por que tu não Perguntei isso Eu não Claro Porque Apaga eu vou perguntar Ninguém Todo mundo entendeu Né Porque a gente acha Que todo mundo Tá entendendo Né Mas é claro Agora Já com Trinta e poucos anos A gente de estar lá Num meio de um monte De adultos E alguém falar uma coisa E eu dizer Não entendi O que que é isso E daí começou Todo mundo rir E engraçado Que a gente tem Essa concepção A minha avó Que tem 88 anos Ela leu o livro E ela leu o livro E ela Ai Lia Que vergonha Tu não vai vender Esse livro né Eu como não Fiz os livros Tô com um monte De livro em casa Né Porque eu fiz Ele Eu fiz uma campanha Pra poder publicar ele Publiquei independente E ela disse Lia Tava tudo muito bom No livro Mas esse último capítulo Aqui Onde tu Conta a tua cena Lá do Rio Onde tu não sabe A palavra Por que que tu colocou Isso aqui Que vergonha As pessoas não sabem Mas é exatamente isso É isso mesmo Que eu quero mostrar E eu pensei Tá mas tu acha Que se eu não entendi Alguma coisa Eu não podia ter falado E ela disse Não Tu tinha que fingir Que sabia Depois perguntava Pra alguém Sim Seria a mesma lógica Que sempre você seguiu Que sempre você seguiu Ela não Era pra ter ficado quieta Dizia que tu sabia Fazia cara Depois ia lá pesquisar É o que a maioria faz E segue sem saber Segue sem saber Muitas vezes E segue com vergonha De não saber Mas enfim Em seguida A gente fala um pouco mais Lia Antes Pra gente conseguir Dentro do primeiro bloco Que é mais curtinho Apresentar um pouco De cada Uma das propostas Vamos conversar Com a Vitória Sobre a exposição Proposta Dia 36 Ainda há tempo Que vai estar Ali na Feira do Livro da FURG Então Traz um pouquinho Pra gente Vitória Que também é comunicadora Não sei se jornalista Radialista Mas também é comunicadora Bom dia Deca Bom dia Lia Bom dia Janice Equipe E todo mundo Que está acompanhando A programação Da FURG FM Quero agradecer A oportunidade E dia 36 É o nome da minha coluna Eu sou estudante De jornalismo Sou formada Em relações internacionais E sou estudante Em jornalismo Mas é uma paixão Antiga Que eu tenho Já Era um desejo Reprimido De ser um jornalista Com diploma E aí eu fui guardando Assim Mas agora eu vou Terminar a graduação Enfim Mas justamente por esse amor A comunicação Eu faço várias coisas E dia 36 É a minha coluna No jornal A evolução De Arroio Grande Que circulou por um tempo Em Jaguarão também E o pessoal tem muita curiosidade Sobre o nome Dia 36 Inclusive Numa leva Numa edição do jornal O pessoal que estava editando Botou rua 36 Porque achou que eu tinha me enganado Eu não É dia 36 mesmo Porque é em referência A uma música dos mutantes Na época Que era mutantes mesmo Para a Rita Lee Para mim Depois que a Rita Lee saiu Sem querer desrespeitar Os batistas Irmão chato Que nem eu digo Mas para mim Quando a Rita Lee saiu Deixou Perdeu a característica Um pouco Então dia 36 É o nome Que eu dei a coluna Em referência A música dos mutantes Em homenagem A banda E também por trazer Um dia que nem tem No calendário Essa característica Futurística E uma curiosidade só Que a Lia disse Que se inspirou No carnaval de 2018 Eu também O meu texto de abertura Da coluna Eu fui convidada A escrever Para o jornal Quando eles viram Que eu ganhei o prêmio Na faculdade de jornalismo Enfim E o meu texto de abertura Eu fiz sobre o carnaval Porque eu sentia Que tinha algo estranho Acontecendo Tanto que o nome É a onda E eu falava Sobre uma onda Conservadora Que me gelava os pés Mal sabia eu Quer dizer Eu já sabia Tem coisa que a gente Prevê Que a história permite E aí Enfim Voltando E a exposição É o resultado De todos esses textos Publicados nos jornais E algumas fotos também Porque eu sempre Enxerguei a comunicação E eu acho que também Em casa com o que a Lia fala Da interdisciplinaridade Da transdisciplinaridade Eu sempre enxerguei A comunicação Como algo uno Entendeu Eu acho que as imagens Falam Os textos falam Mas os dois juntos Às vezes falam muito mais Se comunicam né Porque a nossa realidade Ela é 3D Ela não é 2D Ela também não é Regras formais Do português Enfim E aí Eu tento fazer Essa exposição Comunicando as imagens Com os textos E eu formei a exposição A convite do pessoal Da feira do livro De Arroio Grande Que não é Minha cidade de Natal Minha cidade de Natal É Rio Grande Mas é onde eu fui criada E aí o pessoal viu Que tinha coluna no jornal E me convidou Para participar E eu falei Tá mas participar como? Ah não sei E eu tava Fazendo uma exposição Daí eu organizei Esse conceito E o ainda há tempo Foi porque eu tô Num projeto de lançar o livro Então ainda há tempo É porque não deu tempo De lançar o livro ainda Mas ainda dará E amanhã às 8 horas Da noite Às 20 horas Vai tá acontecendo Então a abertura Com uma roda de conversa Vou explicar assim Esse conceito da exposição Vou tá aberta também Algumas dúvidas E depois vai ficar lá Até o dia 3 Então amanhã Que é o dia da abertura Da feira Tu estarás a partir Das 20 horas Às 20 é a roda de conversa Isso E aí a abertura Da exposição E ela segue Até o final da feira É Segue até o final da feira Tá ótimo E aí a temática Mais ou menos é Tipo eu acho que Esse texto de abertura Que eu contei um pouco Mostra até É bem difícil né Nós como mulheres Às vezes Querer falar sobre política Nunca sabe E agora tem Essa onda Que gela os pés Que trata como um vitimismo Essa questão Inclusive de eu estar aqui falando Que às vezes nós mulheres Temos esse problema Já é visto como um vitimismo Por essa onda Então eu tento Isso Mas às vezes Tem uns dramas amorosos No meio E sai um texto mais romântico Então é um pouco de tudo Assim Que legal São crônicas e contos Inclusive um conto Que eu exponho Junto com uma imagem De uma manifestação Do dia da mulher É inspirado na história Da advogada Tati Tati Spitzler De Curitiba Que foi morta Mas ainda o marido É só suspeito Mas tinha imagens de segurança Do marido agredindo No elevador Enfim Ainda é só suspeito É Tá bem Interessante Que interessante Aí tava lembrando Já porque Aqui nós temos Duas mulheres Com origens Em Rio Grande A Vitória Agora tá residindo Em Pelotas Pra estudar E a Lia Tá em Porto Alegre Né Bastante tempo Mas todos os verões Estou aqui Vem pra cá E isso é muito bacana Assim A gente ter Essas raízes E origens De Rio Grande Né Genice Pra fora Daqui E também aqui E agora As duas Em momentos diferentes Mas não Porque A Vitória lança Amanhã Faz a abertura Da exposição Mas segue até o dia 3 E a Lia estará dia 29 Né Ali autografando As 9 horas da noite O Tenho Medo De Dizer Que Não Sei E são Duas temáticas Que por óbvio Que se conversam Porque falam Muito sobre isso Sobre essa Nossa realidade O dia a dia Que a gente precisa Enfrentar A quantidade De julgamentos E de Provas Que somos colocados E colocadas Sobretudo Né E penso que Nossa Que bacana Então quem conseguir Amanhã Já pra participar Da roda É super Acho que importante Né A gente conversar Com a autora Se tiver dúvida Perguntar Pergunta Né Não tenha medo De perguntar Né E também No dia 29 Gurias O que que eu vou fazer 11h31 A gente Abordou inicialmente Penso que Pro segundo bloco A gente pode Trazer um pouco mais Né Aprofundado Dessas Duas atividades A gente Tá ouvindo Já A nossa trilha Pra ir pro intervalo Então peço Licença pra vocês Tá A gente vai pro Intervalinho Voltamos pro Segundo bloco Falando Dessas duas Atividades Estamos aqui Com Lia Figas E Vitória Salomão As duas Mulheres Que tem origens Em Rio Grande Estarão Na feira do livro Da FURG Com atividades Então fica com a gente A gente já volta A gente já volta